Que gracinha! E nós vamos colocar nessa forma de fundo removível, untada com óleo ou azeite, como você queira, tá? Então nós vamos encostando ele aqui, olha, tá vendo? É um grudadinho no outro. Oi, meus amores, tudo bem com vocês? O que vocês acham dessa delícia, olha, desse daqui, olha, esse aperitivo de rapidez. Dá uma olhada, olha que delícia que fica. Dê uma olhada, olha. Ai, que gostoso, você vai pegando isso, já que é de comer com a mão mesmo, tá? Eu espero que vocês amem essa receita do jeitinho que eu gosto aqui na minha casa, esse aperitivo de rapidez. Hum, nossa! Com esse peitinho de frango defumado, perfeito. Você pode fazer de outras coisas, pode fazer de salame, peperoni. Muito bom! Vamos preparar uma delícia, é um aperitivo, assim, um, sabe, um lanchinho, assim, rapidez, tá? É um aperitivo muito fácil de você preparar. E aqui embaixo na descrição fica tudo marcado certinho e as minhas xícaras de chá são de 200 ml. Vamos lá? Então, aqui eu tenho o molho, olha, é passata. Ela não tem sal, não tem nada, tá? Então, eu vou temperar ela aqui, ó. Vou colocar o sal, o orégano e a pimenta do reino. Não vou colocar óleo nenhum, porque vai queijo, né, e já tem o sal. Aí você vai pegar, assim, um disco desse rapidez, né? Você vai colocar um pouco de molho, olha. Você vai espalhar. Agora, você vai colocar um pouquinho, assim, de queijo, nada de exagero, tá? E vou colocar, esse daqui é peito de frango, tá? Vou colocar, assim, duas fatias. Aí você dá uma dobradinha aqui, olha, a outra aqui, pra ficar igual as pontinhas, né? E vamos enrolar, olha. É assim mesmo. Vai empurrando, assim, pra dentro, ó. Fazer um canudo. Fez um canudo, nós vamos dividir em três partes. Se você quiser menorzinho, você pode fazer em quatro. Eu vou fazer em três, olha. Mais ou menos assim, olha. Uma faca bem afiadinha. E nós vamos pegar esses rolinhos, olha, tá vendo? Que gracinha. E nós vamos colocar nessa forma de fundo removível, untada com óleo ou azeite, como você queira, tá? Então, nós vamos encostando ele aqui, olha. Tá vendo? É um grudadinho no outro. Pessoal, olha, o meu não deu pra encher tudo. Então, olha, a minha forminha, dá uma olhada, ó. Ela tem um palmo, tá? E deve ter de altura, mais ou menos, acho que uns cinco centímetros, tá? De altura. Mas a altura até que não importa tanto. Foi o que deu pra fazer. Foram um pacote. Os dez discos. Agora, se você cortar ele em quatro, aí vai ficar bem cheinho. Vai ficar baixinho, tá bom? Aí você fica à vontade. Eu fiz dessa maneira, mas você pode cortar ele, assim, em quatro. E aqui eu vou colocar um pouco desse queijo mussarela, olha. E vou abrir, assim, um tomatinho desse cereja. E vou colocar, assim, em cima de cada rodelinha, tá? O meu tomatinho cereja, ele tá tão pequenininho, né? Que às vezes eu quero pequenininho e não encontra. Ou essa vez, olha, tá maravilhoso. Tá umas bolinhas mesmo. Pessoal, olha, nesse buraquinho sobrou esses tomatinhos cereja. Eu vou colocar eles inteiros, olha. Tudo aqui dentro. Que fica, assim, incrível, tá? E vamos colocar esse restante de queijo aqui em cima, ó. Tá? E vamos colocar um pouquinho de orégano, que fica, assim, maravilhoso. O meu forno já está ligado a 200 graus, tá? E não é que eu vou colocar em banho-maria, tá? Tô colocando nessa forminha. Por quê? Porque pode aquecer e sair um pouquinho do molho, porque a forma é de fundo removível, ou óleo, né? E suja muito o forno, tá? Então, por isso que eu coloco essa proteção. Aí eu mostro pra vocês. Vai demorar quanto tempo? É até você ver que derreteu por completo o queijo. Mais ou menos assim, uns 25, 30 minutos. Vai depender de cada forno. Se quiser deixar gratinar, você pode deixar também. Fica à vontade, tá? Pessoal, eu espero que vocês gostarem. Eu espero dessa receita. Gente, é maravilhosa. É um aperitivo de rapidez. Gente, é muito gostoso mesmo. E eu vou deixar um outro vídeo aqui pra você, aqui no card. Vai assistir esse vídeo também. É lanchinho. É só você digitar lanchinho. Você não precisa nem digitar. Você clica lá, você já vai direto assistir esse vídeo de lanchinho, tá bom? E até o próximo vídeo. Grande beijo. E até o próximo vídeo. Obrigado.